Mano, vou pegar um... Será que eu pego um biribiri ou uma batata com frango? Vou pegar uma fruta, se tiver. E aí, rapaziada, eu jogo do quê? Chaco, Ek ou Kiana? Pô, deu mó esfriada, mano. Criei uma conta chamada VodopimpXD e vou jogar só a de Chaco em sua homenagem. Então, na sua homenagem, eu vou jogar a de Chaco. Na sua homenagem, homenageando eu, eu vou te... Homenagear jogando a de Chaco. Vou jogar com a Skin Raiz. Peguei um macarrãozinho aqui, Lynx, meu amigo. Dá substância, né, velho? Pra carregar os games. Uhum. Qual que é o plano, Pimp? Vou arregaçar geral lá. Esse é o plano? Uhum. Que eu jogo com a Kiana em cima da cara? Tipo, cês... Farmáquia é o top. Cês preferem assim? Pode ser sem can mesmo. Chama face can, não body can. I know, 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 I know. Meu nome é Lynx, tiltado eu estou. Tiltado ficarei. Lá, lá, lá. Ló, ló, ló. Dá um hanger, hein? Pô, eu dou um pau nele, velho. Respeita. Dá sim. Caralho, cê não confia no duo mesmo, velho? Eu confiou. Então por que cê falou dá sim, tipo, desconfiando? Não. Cê quer que eu fale dá não? Ah, eu vou falar. Sim, eu sei. Esse dá sim foi completamente irônico, velho. Tem que confiar em mim, não desconfiar. Pô, tô indo daivar esse cara aí. Dois segundos, um, foi. Ei, vai querer daivar depois, no tempo dela? Eu quero pegar o agro, viu? Mano, tenho mana. Eu não tenho mana nem com ele. Ó lá. Morreu. Tá de 1 em 3. O cara é amigo, né, velho? É. O cara joga no Master assim, vai tomar no... Ruim. Seu ruim, vai morrer. Até parece que cê não sabe que eu tava aqui. Me fala que ele não sabe, Link. Ele sabia, não sabia? Ah, ele sabia. Ele puxa. Foi quebrar o Chris, né? Ah, velho. É mais fácil jogar no Halo do que no Diamante, velho. Fala o game. Criminoso esses caras aí, velho. O cara tinha que ser preso, velho. Tudo preso, velho. Passar viatura levava todo mundo, velho. Do Diamante. Do... Sei lá que é esse cara aí, velho. Como pode isso, velho? Você deixa ele 08. Ah, mas aí também não compensa. Passar na televisão aberta, velho. Mostrar pro Brasil. Você quer aquilo? Se eu quero. Delivery. Tá de... Tá de brinques, né, velho? Isso aí dá pergunta, né? Vai frisar isso aí? Dá pra levar, velho. É, é isso. Guarda a mana pro E só. Lá tá levando 4. Vai guarda a mana pro E aí, velho. Mas nem precisar cipar, velho. Ele não tá nem ligando. Ah, só foi. O que você tá fazendo, pô? É. Facilitou, né? Opa. Humilde. Esse cara tem que ir pro YouTube, mano. Esse cara tem que ir pro YouTube, Lynx. Esse cara é YouTube. O Dektonator. O que a gente deixa ele, então? Ah, velho. Você pegou as 4 kills também, né? Bem negativo, velho. Ah, mas você pegou 80 barricadas, velho. Esse cara vai pro YouTube, Lynx. Eu tenho mana pro E, viu? Não, 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 não. Não, dá B aí, vai. Larga a mão. Larga a mão de ser troll. Ó, daqui a pouco dá merda. Pera, 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 pera. Nossa, eu de Camille. Devo evitar. Agora é o time de eu ir aí e a gente deriva ela. Antes dela eu passei isso. Legal. Na Gameplay. Tem oito. Ah, aqui eu pego a kill, mano. É, pra ficar 7x1, pô. Ah, pra ficar 7x1. Eu acho que eu morri. Trolei. Dei kill pro Zed. Dei que, hein? Tão viado. My bad, hein, rapaziada. Eita, como vai? Tá jogando bem aqui, né, velho? Mano, sério. Como será que esse cara tá atrás da cadeira, velho? Eita. Malhou. Vai, Kena morreu de novo, velho. O que, Aninha? Pega leve com nós aí, pô. Na moral. O Kena tá 1 barra 8, velho. Meu amigo. Tamo chegando. Tão brigando pra ver quem é pior. Aqui, Aninha e aqui, ó. Eu boto fé, mano. Foga, eu despedecei nem tanto, mano. Sei lá. Legal. Ai, Lynx. O pai é brabo de chaco, hein. Ah, não dá. Não dá. Chate. Não dá, velho. Eu tenho que pegar outros heróis, senão você vai saber toda hora que eu vou carregar, tá ligado? Os outros bonecos... Não tem graça. Não tem graça, velho. Ou eu posso fidar ou carregar. Esse aqui, todo jogo é a mesma coisa, velho. Sem querer ser desumilde. Ah, vai tomar no... Caralho, odeio o bardo, velho. Não dá mesmo. Caralho. O Zed foi o amigo. Não dá esse Zed aí. Não vai vir em mim não, né? Vai? Não. Meu Deus, ele jogou o quê? Ele não chega aí o tempo. Não tem certeza, né? E aí, curtiu o Lich? Lichizada? É, devolvendo aquele lá. Jogou bem. Parabéns. Cara, não deu nenhum auto-ataque, velho. Explica essa build com item de ataque speed e por que focou o E em vez do quê? Pode dar mais dano no E. E isso aqui é pra clinar jungle mais rápido e snowballar. Talvez. E ter sustain com o left 2. Tá tiltado, Lich? Ué, não sei por que você tá tiltado, velho. Aqui eu tô 1-8, velho. Ah! Nossa, aí nem que eu fosse um scriptado eu fugia. Ah, vai tomar no c... Tinha um rei engarviado. Aí os caras tão na Disney. Eita. Easy Johnson. Free DG. Zed nasceu, ele tem R. Tem R, mas não é 2. Nem 3. Ô, 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 ô. Calma aí. Tio Smite tá. Me ajuda. Ajudei. Tá safe, velho. Cê achou que eu ia te deixar na mão? Calma aí. Não sei, né? Tá fazendo aí, seu troll. Ah, não. Cê não telou, não, velho. Ah, Link. Cê é muito troll, cara. Você, né? Eu sou troll. É, 3v2, viu? Boa. Eu vou des... Zona aqui. Nossa. 4, 5. Calma aí, velho. Calma aí. Ô, o cara me... Ô, ele me deu muito dano, cara. Que isso? Não, não, não. Vai, entra lá. Entra lá, pô. Zaya do céu. Zaya do céu. Entra no Pinstor e faz um V9, cara. Ela tem ult, tá forte. Não é possível não, pô. Não. Não tem explicação não, velho. Isso aí. Aí cê tá trolando, hein, mano. Que isso, cara. Parou. Eu ia me... Eu ia esperar fechar. Zayazinha, mano. Se fosse uma Kate, beleza, mano. O cara é uma zaya de ult, tá ligado? Rapaz, que crime. Ó. Hang é pra baixo. Adiciona em cima. Neste... Vá ficar em cima. Que pôr no Jakub? Ah, bem. G E aí... Que pôr no Jakub... home. Ó. Ai, trolei, caralho, caralho, ele tá dando muito dano borracha, na vida cê é o Pimp mesmo. Tá sem erro de flash. Ai, quase, beleza. Olha esse tipo, velho, pô, cê dá GG, o Ez nasceu agora, não dá pra cê voltar. A vida tá full cheia, mano. Ó, eles vão querer dar GG, viu? Olha o rebote. Ele deu tempo, ele deu tempo, ele deu tempo, ele deu tempo, ele corre, porque aqui eu não te dar slow. Nossa! Ah, tem um hanger aqui. Tinha, né? Ah, é game, pô. Tem um GA e eu dou GG sozinho. Ah, vai lá então, bonzão. Vou dar B aqui. Vou lá então. Pode dar B. Vamos ver se você é o Chico GG, então. Cameron tentou. Nossa, que final de jogo, hein, caralho. Que final de jogo, final busta pra caralho. Mas o hanger ali também? Se falar que ele não veio com o game Com a pizza na mão, mentiu, né Cara Fez um delivery Nossa, chegou quentinha Peguei 100 pontinhos aqui Tô com 18, agora começa, hein Agora é esse trick Bora, falou Saiu do diamante, acabou Tá, agora vai, só vitória